O empreendedorismo é uma forma de transformação. Eu, com frequência, sou entrevistado e as pessoas me perguntam, Carlos, como você viu o Brasil e a crise que nós enfrentamos? O que eu digo é o seguinte, eu não consigo controlar o que passa na cabeça do presidente desse país, nem tampouco no Senado, no Congresso ou nos desdobramentos no Lava Jato. O que eu consigo controlar é o meu negócio, a qualidade do atendimento, a qualidade dos produtos, a qualidade das instalações, o treinamento aos colaboradores. Acima de tudo, eu consigo controlar o desenvolvimento e também a minha planilha de custos. Ou seja, em vez de eu gastar tempo em uma situação tão incontrolável, eu prefiro por foco naquilo que eu consigo prever um resultado, consigo ter uma previsão de resultado positivo. Como o nosso, com mais de 200 milhões de população, eu queria dizer para você, novo empreendedor, que você deve acreditar em si mesmo, acreditar no seu projeto, acreditar nas pessoas que estão ao seu redor e formar equipes de forma tal que o seu projeto não seja um projeto individual, mas seja um projeto coletivo. Além disso, é importante você ganhar escala. Não adianta você montar um negócio para ficar somente aqui na cidade de Porto Alegre. Você tem que pensar em termos de Estados Unidos, e não somente de Estados Unidos, mas pensar em termos de Brasil. E para que isso aconteça, você precisa ter parcerias. E essa é uma das razões por que eu vim, dessa vez, para o Porto Alegre para lançar o projeto Aloha. É um projeto que vai formar novos empreendedores através de um modelo de vendas diretas. E aqui, somente nessa cidade, nós devemos ter 500 consultores e consultoras alô no desenvolvimento desse programa, que é o maior projeto de empreendedorismo social que eu já nascei até hoje. Em primeiro lugar, quero dizer que eu tenho uma estima, uma admiração, um carinho especial para a cidade. Por muitos anos, eu vim semanalmente aqui para Porto Alegre. Eu sou amigo do Dr. Carone, que é professor, que é um cirurgião, é uma pessoa que tem uma reputação grande na área médica. E nós temos atividades na área social, especialmente ligadas à Igreja de Jesus Cristo, nos últimos dias. E, acima de tudo, eu entendo que essa região, a região industrial, significativa, hoje já com destaque no cenário nacional, onde oferece várias oportunidades, tanto para quem quer investir, como para quem quer trabalhar. O que é a Aloha? Pensa o seguinte, se você está vendendo o seu tempo ou você está vendendo produtos. Por exemplo, eu sou professora de chinês, estou vendendo o meu tempo. Cada aula eu cobro X dinheiro. Mas, se eu ficar doente, se eu viajar, eu não consigo ganhar nada. Mas, a Aloha vai dar essa oportunidade para me duplicar, para duplicar meu tempo, duplicar meu trabalho e meus talentos. Eu entrei na Aloha faz quatro meses. Agora, eu estou com mais de 500 pessoas na minha rede. Então, eu consigo duplicar várias pessoas, fazer igual trabalho comigo ou ainda melhor do que eu. Então, nesse caso, eu posso me liberar para viajar e eles estão fazendo o trabalho, mas estamos sempre juntos para desenvolver nossos talentos e nossa rede. Para trabalhar para Aloha, você não vai estar sozinho. Por quê? Primeiro, você vai tendo uma presidente maravilhosa. Ele se chama Carlos Wizard. Ele é o chefe das 14 empresas. Mas, hoje em dia, ele está dando 75% do tempo dele para Aloha, para nos apoiar, nos acompanhar nosso projeto. O segundo, você vai ter uma equipe de treinamento. Nós temos gestor de negócio, os diretores, os conselhos para guiar você como fazer o melhor, mais eficiente para desenvolver seu negócio. Terceiro, você vai achar os melhores amigos, famílias, parceiros para reformar a rede e para trabalhar juntos. Então, você vai ser o dono do seu negócio. Estamos trazendo para a Pouso Alegre Carlos Wizard. Hoje apresentaremos um novo empreendimento, onde nós temos a possibilidade de criar uma rede de negócio. É mais o conceito de uma micro franquia com o DNA Carlos Wizard e eu tenho certeza que é uma ótima oportunidade para quem quer iniciar no seu próprio negócio. Convido você, amigo, para conhecer esse projeto, para conhecer essa nova empresa, essa nova micro franquia das redes do Carlos Wizard, o senhor das franquias. Convido você, você é doido, não faça isso, não troque o certo pelo incerto, tem muita concorrência, esse negócio de dar uma rede de mesa, não dá. Aí, gente, eu comecei a pensar assim, eu não sabia, naquele momento, o que fazer. Não é assim que os seus amigos fazem? Você tem uma ideia, um plano, um projeto, uma meta, um ideal, um sonho? Vocês acham que eu fiquei preocupado com a opinião alheia? Não. Vocês acham que eu fiquei dando bola para eles? Não. E aí, amigo, eu acreditei no meu projeto. O tempo passou. E hoje, quem é que vir? E hoje, quem é que vir? E os meus amigos, 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 eu cresceram a imaginar, e eles nunca deram a chance para o seu funcionário que aconteceu. Então, agora vocês sabem por que a Luísa nasceu, quando que ela cresceu. Não somente a Luísa e as outras esposas que mais tarde fizeram parte do mundo. Ao todo, 3 mil escolas, gerando 40, 50 mil no meio do Brasil, apagando 1 milhão de acusos, 3 milhos em 10 marinhas. Não sei se vocês sabem, mas eu vendi essas empresas. Só que eu disse, foi motivado nisso, que eu resolvi retornar ao mercado. As esposas no Brasil, na Colômbia, na América, nos Estados Unidos, até na China, nós temos esposas no Portugal. E depois que eu disse, esposas no que vocês acham que isso se fez, vão se ser querido. Vamos passar, depois, para o Brasil, a rede, a comida mexicana, a coberta. E aí 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 Você tem uma ideia, um plano, um projeto, uma meta, um ideal, um sumo? E aí E aí E aí E aí E aí